Inxalá, é uma coisa meio imponente, né? Porque tá chegando a mocidade independente que fez um desfile pra lá de Marrakech. É verdade, a verde e branco de Padre Miguel multiplicou a noite em mil e uma noites. E levou a gente pra conhecer as tradições do Marroco. Olha, vimos palácios, medinas, os contos de Xerazade, Aladim, Alibabá, Simbá e a famosa bateria parecia até miragem no deserto. Roda aí, mocidade independente. Olha a mocidade sonhando na sua tela agora. Mocidade independente de Padre Miguel, a bateria não existe mais quente e a voz de Vanderbilt. Música 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 As tão famosas lâmpadas. E vem aí um carro muito legal para o mercado do Marrocos, né? Muito bem retratado, né? Sim, e a parte da frente da alegoria são os tapetes flutuantes e duas lâmpadas enormes. A modelo, Maria Borges, ali na frente, no tapete. Maravilhoso Rodrigo Leocádio em tons de roxo, contrastando com plumas verdes. A escultura do Mercador, belíssima. O Minarete, o Amorgo da Dourada, a riqueza do fosfato, a fonte econômica do Marrocos. Ainda na economia, o cobalto, tecido da fantasia manchado de azul, assim como a ponta das plumas. Sol e vento, energia a céu aberto, né? Maior usina eólica da África. Segundo o casal de mestres de sala e porta-bandeiras, Jefferson Pereira e Edna Ramos. As riquezas do solo marroquino. Todo em fazão negro, gigante, com fuês verdes na ponta, riquíssima. A ala das Minas de Prata. E esse é o Alibabá, né? É, exatamente, é o Alibabá. Os 40 ladrões. Olha aí as joias roubadas. Queridíssimo Tiago Amante, de Belo Horizonte. Agora, os guardiões das riquezas dos confins do mar. Desde o grande Camila, rainha de bateria, Camila Silva. Linda também. E a bateria vem de quem dera eu fosse simpar. Mais uma história, né? Mais um ponto. O Aventureiro Maruco dos Sonhos. Pretinho, bateria não existe mais quente. É verdade. Lá vem a bateria da mocidade independente. Agora passamos para a matemática. É a sabedoria, né? O conhecimento. O conhecimento. Vindo do Marrocos. A biologia agora. Os árabes estabeleceram a base da biologia moderna. A cabeça é um caracol gigantesco. Regina Casés. Se acabando. A alquimia e os segredos dos magos em busca do ouro. E olha os documentos e papel enrolado na frente da alegoria. E uma homenagem aos grandes sacos da Padre Miguel. Olha que lindo. E agora uma miragem carnavalesca. Olha aí. O Pierrot das Mil Uma Noites. Último carro. É das praças do Marrocos para a Praça da Apoteose. Uma estrela da mocidade brilhante. Quer dizer, o desfile começou numa caravana de camelos e terminou numa miragem. Um oásis que é a própria mocidade e seu carnaval. Tá aí pra você, ó. Imagens da mocidade independente de Padre Miguel. Passou legal, passou bonita, luxuosa. Ladies and gentlemen. Next Samba School Unidos da Tijuca. And the team.